Porque três anos atrás, olha só, outra moça desapareceu numa situação parecida ao voltar de uma entrevista de emprego. O nome dela, Larissa. Só que ela foi encontrada morta. Só que o caso até hoje, eu não sei se eu posso afirmar que está sendo investigado ou está parado. O que você tem de informações sobre isso, Tiago? Eu tenho informações de uma família que está cobrando por justiça, viu, Paulo? São telespectadores aqui do Cidade Alerta, moram no Tanguá, em Almirante Itamandaré. O seu Luiz Carlos, ele está desesperado com a morte da filha há três anos. Ele desenvolveu um câncer. Hoje ele está com uma saúde bem frágil. E a família quer uma resposta. Quem matou a Larissa? Hoje, dia 13 de setembro, está completando três anos de um crime cruel, covarde, que foi registrado na Grande Curitiba. E até hoje, a polícia não foi competente para dizer para essa família quem matou a Larissa. Acompanhe. São três anos e até agora o assassino segue solto. Larissa tinha só 20 anos e saiu para uma entrevista de emprego para nunca mais voltar. Parece que fui bem na entrevista. Ela vai ligar para mim, qualquer coisa. E agora estou dando uma passeada. Essa foi a última conversa de Larissa com a família. Hoje eu não vou para casa, tá bom? Vou para avisar para você não ficar preocupada, que eu não vou para casa hoje, não. Vou posar aqui na casa do boy. Uma cana de segurança registrou Larissa momentos antes dela ser agredida. A jovem foi encontrada por uma moradora de campo magro, toda machucada e com queimaduras pelo corpo. Durante esses últimos três anos, a família de Larissa procurou a polícia para pedir justiça. Porém, a polícia pouco avançou na investigação. Desde o início da morte de minha irmã, como eles não estavam indo atrás, a gente como família fomos atrás. E, tipo, o que a gente conseguiu, passamos para eles. E teve um detalhe que me chamou a atenção, que teve uma moça que fala exatamente como mataram a minha irmã. Que ela estava no barco, que ela estava com dois rapazes, que ela desceu correndo, pegaram lá embaixo. Um cortou o pescoço, o outro passou o álcool e o outro atacou o fogo. Mas o que chama a atenção é que isso aconteceu num lugar que não tem câmera, sabe? E a polícia não deu a devida atenção, não procurou essa pessoa exatamente do jeito que deveria procurar. Porque, do jeito que falou que mataram a minha irmã, se ela não foi ela, ela sabe quem foi. Se não foi fulano, ela sabe quem foi, sabe? Então, a gente só quer justiça pela minha irmã. A gente não quer incriminar ninguém, pessoas inocentes. A gente só quer achar quem realmente fez essa brutalidade com ela, sabe? Durante esses três anos, o pai de Larissa contraiu um câncer e com a saúde frágil, viu o tempo passar. E não sabe se o assassino de sua filha um dia será preso. É muito sofrimento, cara. Pensar muita coisa, né? Daí, sobe em tudo, né? Cada dia se passa. É uma tristeza, porque meu pai está mal de saúde. A minha mãe todo dia chora, que não tem resposta. Nós sofremos. A vida continua, mas está difícil, sabe? Muito difícil. Larissa era cheia de vida, tinha muitos planos e a morte dela destruiu a família. Os irmãos se uniram, contrataram advogados, mas nenhuma pista dos criminosos. Por isso, a família resolveu mais uma vez pedir ajuda para localizar o criminoso. Eu só quero que quem saiba alguma coisa que aconteceu, se alguém viu. Porque eu sei que alguém sabe, sabe? Ligue para a polícia, não precisa ligar para nós, não precisa falarem para nós. A família acredita que um dia o assassino será preso. Custe o que custar. Só assim a justiça será feita. Por enquanto, fica o sofrimento de quem não sabe o que aconteceu. Ela não vai voltar. Só que pelo menos a gente vai se desconfortar de saber que quem fez isso com ela está pagando. E lá na frente, Deus vai compensar essa pessoa que ajudou. Porque vocês vão estar ajudando uma família que está sofrendo muito. Que é uma família que só quer justiça. Uma família que só quer achar que quem fez isso com ela paga de alguma forma. Que dureza para esse pai, né Paulo? Três anos hoje da morte da jovem Larissa, que saiu para uma entrevista de emprego e que voltou para casa num caixão. A situação foi tão difícil que o pai desenvolveu até um câncer. A família só quer saber o que aconteceu. O direito da família. Mas pena que a polícia até agora não conseguiu dar uma resposta. Paulo. Obrigado.